Vamos dar uma olhadinha nessa loja aí, ó. É famosinha aqui na Espanha, a loja TED. Então, gente, já estamos aqui na loja TED. Agora a gente vai fazer um joguinho aqui de quanto custa ela vai pegar alguma coisa pra mim e eu vou ter que adivinhar o preço. E o preço a gente passa depois que eu tentar adivinhar. E assim vice-versa. Bora lá? Enquanto isso, pelos lados de cá... Isso aqui, gente... Quanto você acha que é? É um... Pra criança, pra provar as forças, quando for no canto da casa. Eu chuto em 6 euros. 6 euros? Vamos ver. Acertou. Então, gente, eu chutei 6 euros. É 6 euros mesmo. Ela não tava achando o preço. Acertou. 6 euros mesmo. Primeiro, acerto. Vamos para o próximo. Então, gente, trouxe essa canecona aqui. Gigante. Nossa, vocês servem pra nós tomar café dos dois juntos? Uhum. Nós tomar café aí, né? E aí, irmão, quanto você acha que vale? Acho que é uns... 5 euros. É rápido demais. Você viu? Não. É 5? É 5 euros. Tá bom. Eu jurei que era 3. 5 euros. Nossa, que barato. 5 euros. A gente tá 1 a 1 até agora. Eu acertei o primeiro. Ela acertou também. E agora é a vez dela de novo. Faz um lão! Vai, amor. Busca algo. Então. Olha esse pentão. Que lindo. Grandão. Grandão. Quanto você acha que é? 3 e 50. Alguma coisa assim. 3 e 50? Na casa dos 3 e pouco. 3 e pouco. 3 e pouco não? Tem que ser certo. 3... 3 euros. Acertei. Acertou. Miserável. 3 euros. Capaz que eu acertei. 3 euros. Acertei, gente. 2 a 1 até agora. Agora. Ele. Lixinho com o Pedro. Acho que é... Gostar 6 euros. 6 euros? Uhum. 6 euros? Claro que eu tenho certeza. Você errou, então. Errou! Nossa, que barato. Mas é muito pequenininho. 2 e 55. Quanto você acha que é uma capinha de celular para iPhone Pro Max 12? Eu chuto... 7 euros. 7 euros? 2 euros? 2 euros. Muito barato, né? Cacete, velho. Quanto você acha que vale? Isso aí deve ser uns... Uns 3 euros. Acho eu. 2 e alguma coisa. Esse vale 6 euros. Nossa, que importante. Nossa, que bosta. 6 euros. Isso aí eu não tava nada, não. Errou. Quanto você acha que é? Deixa eu sair em 6, 7 euros. 5 euros. Baratinho, né? Uma pinhata? Quanto você acha que vale? Acho que vale 5. 5 euros? Uhum. Depois você errou. 5 euros. Eu esperava que fosse tão caro assim. Meu Deus. 15 euros. Engraba, negócio assim. Arrebenta. um cogumelinho um euro não vi porque é muito pequeno acertei então tá três a um quem chegar é assim que o primeiro ganha sonhava que tem um monte de lápis quando era criança eu queria ter um monte de lápis bastante quando vocês acham que é isso aqui quando você acha olha uma pede uma pede é bom deve ser um 6 ou 5 um valor só custaria 6 euros muito bem 6 euros acertou 3 a 2 eu chuto uns 4 euros nossa gente 155 passei longe tão tão distante de frente eu sou gandalf aqui para vocês quem que é esse que eu não conheço um bruxo do senhor dos anéis Nossa que feito tá igual os me ligando mas o pai não é 6 5 5 15 nossa que caro não daria isso e quando você acha que tava longe 2 euros 3 euros e não vai ver não 3 eu mesmo como é que eu ia ver se tava na tua mão a gente colocando isso de novo para tocar a luz né que não vai gastar 3 eu acertei mesmo gente 4 a 2 4 a 2 estou a um ponto da vitória o cara do pedrinho olhando as coisas é daqueles que faz bolha 2 euros 2 euros 65 por centímetros nossa barato e olha que legal quantas fanta assim e olha fanta berry também chup chup tem refresco de mentos a gente tem a coca de limão também uma amostra coca com cereja eu peguei o fanta morango eu vou experimentar esse aqui qual que é o valor e esse é 2 euros vale a pena porque é com caramelo gente eu compro eu vou comprar fiquei bobo agora com esses doces os doces de halloween tem até um cérebro aqui gente tem um inseto tem um inseto tem aí ó escorpião aranha formiga é só coisa doida é perdida que a gente tanto doce e zumbi por que zumbi será será que sai sangue vai ser um líquido verde então a gente eu fui vencedor aqui eu cheguei a cinco acertei cinco e eu acerto dois e ganhei agora a gente vai passar essas coisinhas ali embora para casa a gente fez uma brincadeirinha ali dentro da loja ted comprei algumas coisinhas aqui a gente tá precisando um lixinho um salgadinho que ele tem bastante coisas um salgadinho que a gente nunca comeu fanta morango e coca-cola cereja a gente vai ver agora vai provar aqui pra falar pra você se é café e eu tinha de cereja gostoso docinho próprio uma delícia né muito bom tem de morango gostoso tá deixa eu provar fanta morango gente bom hein gostei novo ali tinha fanta berry uma fanta azul fanta uva fanta maracujá fanta abacaxi fanta limão fanta pêssego ó com seis coca limão coca limão monster também eu já vi que monster aqui também tem uma variedade de monster se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo para vocês aí só provando essas bebidas bebidas diferentes que não tem no brasil né que ainda não chegou no brasil posso fazer um vídeo para vocês então é isso gente o vídeo fica por aqui um abraço um beijo deixa o like e se inscreve e ativa o sininho das notificações até a próxima